A gente sabe que tudo que existe no mundo é energia, não é mesmo? A física já provou isso. A gente pega um corpo sólido, olha lá dentro dele, tem um monte de átomos, olha lá dentro do átomo e tem espaço. A gente pega um pedacinho do átomo, explode e vira o que? Energia. Ou seja, tudo é energia. E como é que a energia se movimenta? Como é que ela se relaciona entre nós? Sem tempo. Sem distância. No todo e no ínfimo. Infinito. Bem perto. Escrito no seu destino. Independente de condições, pessoas, caminho ou momento. Aqui e agora, em cada batida do seu coração, o seu estado natural é ser felicidade. Existem várias formas que a gente troca energia entre uma pessoa e outra. E hoje eu queria falar um pouquinho sobre isso. Todos nós temos esse campo enorme de energia. E nós somos seres de pura energia mesmo. Aliás, tudo o que existe, não é? E a gente, além do mais, recebe a energia da vida. A gente recebe da luz do sol, a gente recebe do ar, da terra que a gente pisa, do ar que a gente respira, das águas que a gente se banha, que a gente bebe. E a gente troca energia entre as pessoas também. Como é que é feita essa troca? Bom, a energia se comporta de diversas formas. Uma forma de comportamento da energia é chamada de canalização. Canalização é assim, eu recebo de Deus, do alto, e entrego. Então, a energia não é minha. Por exemplo, através da prática do reiki, ou do jorei, ou de algumas técnicas energéticas que você recebe a energia de Deus e transmite, através das mãos, ou através do olhar mesmo. Essa prática se chama canalização. Eu uso uma energia universal, que passa por mim. E eu sou um canal. E é bacana a gente fazer isso. Dizem que o reiki, que o jorei e outras práticas desse tipo são extremamente benéficas e curativas. E de fato, eu acredito nisso. Mas, a energia nem sempre é dessa forma canalizada. Às vezes, a gente entrega a própria energia. Você pode fazer uma brincadeira aí com alguém. Segure nas mãos de uma pessoa. E tenha a intenção de entregar a sua energia para ela. E sinta o que acontece. Parece que você vai assim, se esvaziando e entregando para a pessoa. Esse tipo de comportamento de energia se chama transmissão. E a transmissão pode ser o contrário também. Segure nas mãos de uma pessoa e receba a energia dela. Esse tipo de troca de energia, através de transmissão, nem sempre é benéfico. Você já reparou que algumas pessoas parecem que te sugam? Na verdade, não é bem a pessoa que te suga, né? Mas você entrega. Você transmite. Ou, às vezes, parece que você está com alguém e você se sente mais carregado de energia. E a pessoa, menos. Será que você não está sugando? Ou alguém te sugando? Isso acontece também. E não é saudável. Eu vou voltar a falar disso daqui a pouco. Existe uma outra forma de comportamento da energia que é muito comum, especialmente entre nós brasileiros. Que se chama a energia misturada. A gente se mistura para valer. Energia misturada é assim. Você segura na mão de alguém e fica com a mão ali. E, de repente, você percebe que a outra pessoa e você são um só. Parece que não tem diferenciação ali na mão segurando a outra. Às vezes, a gente até faz um carinho, assim, para sentir a mão do outro. Esse tipo de comportamento de misturar a energia é comum entre mães e filhos. É comum entre casais. E tudo bem, porque a gente se comporta mesmo assim com as pessoas que a gente ama. O problema é quando a gente mistura a nossa energia com todo mundo que existe na sua vida. E os brasileiros têm esse comportamento social, porque eu acredito que é cultural. Qual é o problema disso? A gente fica muito misturado mesmo e a gente não sabe o que é nosso e o que é do outro. A gente não sabe quais são as nossas emoções e quais são as do outro. Quais são as nossas energias e as do outro. Os nossos pensamentos e o do outro. Parece um bolo só. Uma confusão. Assim, é o natural da vida dos adolescentes. Então, eu me pergunto, será que a nossa nação brasileira é uma nação adolescente? É bem provável que sim. A gente tem esse espírito muito jovem. Mas eu quero falar do tipo de comportamento energético que eu considero como o mais saudável. Esse comportamento é o comportamento na interface. Na interface é assim, eu me conecto com você através do amor, eu me conecto com você através do meu interesse por você, através de te ouvir, de te entender, mas eu não me misturo energeticamente. Eu sei onde eu termino e onde você começa. E até mesmo entre casais, é possível a gente viver esse comportamento. Eu pratico bastante isso com o meu marido. Que cada um fique na sua interface. Tem momentos, é claro, como em qualquer casal, que a gente se mistura. Mas no dia a dia é muito mais interessante quando você está na interface. Sabe por quê? Porque a outra pessoa é um universo. Assim como você é um universo. A sua mente cria histórias. A sua mente cria imagens. A sua mente conversa com você o dia inteiro. E isso é só com você e com mais ninguém. Existe uma sala de cinema privativa aqui dentro do seu cabeção. E só você assiste o que a sua mente te mostra. E com o seu marido, com o seu filho, com a sua namorada, é a mesma coisa. Aquela pessoa tem uma sala de cinema privada para ela. E aí que, de repente, a outra pessoa começa a entrar numa história lá do filme na cabeça dela. E é só na cabeça dela. E ela começa a se comportar de uma maneira e sentir o que ela sente. Medo, rejeição, raiva. E é só ela. E o que acontece quando as duas pessoas estão assim misturadas? Hum, uma confusão danada. Porque o outro sente e você também. É como uma pessoa que está se afogando e você, mesmo sabendo nadar, se afoga junto. Numa piscina que nem era sua. Não é interessante? Então como é que a gente faz para experimentar a interface? A gente se mantém na nossa história, energeticamente, a gente se contém um pouco, mantendo a conexão, mantendo o interesse. E a gente observa dessa forma quando a outra pessoa entra lá na história dela, do cabeção dela, das histórias dela. E quando a gente está inteiro na nossa história e na interface, as chances que você tem de ajudar a outra pessoa são muito maiores. A gente, povo brasileiro, muitas vezes acredita que precisa se misturar com o outro para sentir a dor do outro, para perceber o que o outro está vivendo. Não. A gente consegue ajudar muito mais quando a gente se mantém na interface. Interface não é desconexão. Interface não é deixar de ter interesse, não é fechar o coração. Muito pelo contrário, é entendimento de que o outro tem a sua história, a sua vida, o seu universo. E você tem o seu. E se a gente praticar isso com as pessoas mais próximas, sabe o que vai acontecer? Você vai se tornar aquele centro, aquela pessoa estável, no meio de qualquer confusão que haja. E por você estar estável, as outras pessoas têm um ponto de referência de estabilidade. E toda uma família fica em muito mais harmonia dessa forma. Mas eu falei para você que ia voltar lá na história da canalização, não falei? Eu disse assim, olha, essa história de transmissão de energia, eu te entrego, eu pego sua energia, ou ficar muito misturado. Isso é uma confusão danada. A gente pode viver mais na interface, ou na canalização. Como é na canalização? Eu me conecto com Deus, eu faço a minha prática, a minha oração, e por isso eu abençoo. Simples assim. Simples assim. Eu abençoo a energia que não é minha, mas que vem do Criador. Se você praticar essas duas coisas, viver na interface e abençoar todas as pessoas com a luz que vem de cima, eu tenho certeza que todas as suas relações só podem melhorar. E se você curtiu aqui a nossa forma de falar das energias, eu te... E se você curtiu aqui toda essa informação a respeito de como as energias se comportam entre as pessoas, deixe um gostei aqui no vídeo. E eu deixo para você a bênção do Criador. Para você. Um beijo. E se você curtiu aqui no vídeo.